Então vamos conversar aí com o Felipe Condé Alves, secretário de Turismo e Cultura de Caxambu. Tudo bom, Felipe? Tá me ouvindo? Olá, tudo bem? Tô te ouvindo, sim. Satisfação. Vocês me escutam bem? Tudo bem, graças a Deus. Satisfação enorme falar com você aí. Como eu tava falando antes de você começar essa entrevista com a gente aqui, participar da entrevista, Caxambu tá voltando ao tradicional carnaval aí que sempre encantou os moradores da cidade, também o povo do Rio de Janeiro e daqui do Sul de Minas que sempre frequentou aí a cidade, né? Sim, isso mesmo, né? A cidade no pós-pandemia tá trabalhando, né? Um carnaval com posicionamento pra família, pros amigos, né? Com uma programação diversa, desde o horário da manhã com as práticas integrativas e complementares de saúde até atividades que vão até a madrugada pro jovem, né? Então tem muita opção, tem marchinha, tem carnaval da saudade, tem as programações com músicas atuais, né? Então, assim, é uma diversidade enorme que a gente tem de programação pras pessoas, pra todos os gostos, e em um local muito seguro, né? Muito agradável, que é a cidade de Caxambu. Então, o convite vale muito a pena vir passar o carnaval aqui com a gente, porque tá tudo muito bem organizado e preparado pra receber todos. Ô Felipe, como é que vai ser então? Na sexta-feira, o que vai ter de atração? Vamos por dia aí, como é que vai ser a sexta-feira em Caxambu? Ah, legal. Na sexta-feira a gente começa no palco principal com a banda Quarteto do Samba, né? Que é a partir das 9 horas da noite. No sábado a gente tem programações a partir das 9 horas da manhã no Parque das Águas, a gente tem também, na Praça 16 de Setembro, programações com a banda Chora Genésio, a Avenida do Samba às 15 horas, no rinque do Parque das Águas, com o Carnaval da Saudade, a gente tem a Banda Sagrada do Coração a partir das 15, o Chora Genésio a partir das 18, a Avenida do Samba a partir de 21 horas, e no Calçadão a banda Caroto de Banana, e o Lequinho Torres, que é uma atração do Carnaval do Rio, que tá vindo aqui pra cidade. No domingo, nós temos, a partir das 11 horas na Praça 16 de Setembro, a banda Chora Genésio e a Avenida do Samba. No rinque do Parque das Águas, a banda tradicional, a banda Sagrada do Coração de Jesus, né? Que tá aí há mais de 100 anos tocando no Carnaval da cidade de Caxambuco, Chora Genésio e a Avenida do Samba. A gente tem no Calçadão, a partir das 18 horas no domingo do Carnaval, o Quarteto do Samba, que é uma banda excelente, e a banda Lady Lux, a partir das 23 e 30. Na segunda-feira, a gente tem o Avenida do Samba, o Chora Genésio, na Praça 16 de Setembro, a partir das 11 da manhã, a banda Sagrada do Coração e a Avenida do Samba no Carnaval da Saudade, e no Calçadão, o Samba Brazucas e o Lady Lux. Na terça-feira, no rinque de patinação do Parque das Águas, a banda Sagrada do Coração e o Chora Genésio, e no Calçadão, a gente tem também o Caroço de Banana e o Grupo de Satisfação. Então, assim, é uma programação muito diversificada, com samba, com pagode, com axé, com música moderna, com sertanejo, e também com o tradicional Carnaval das Marchinhas, né? Que agrada a todos, as famílias, com espaços, com áreas gastronômicas também, preparadas para poder receber o turista, com áreas cobertas, né? Então, isso é muito importante para dar conforto às pessoas ao visitarem a cidade de Caxambu. A gente tem também atividades em São Dízio e para crianças também na programação, atividades esportivas no Parque das Águas e terapias, como geoterapia, que a gente vai ter aromaterapia no Parque das Águas. Então, assim, um Carnaval desenhado para a diversidade, para o Carnaval da Liberdade, que é o tema de Minas Gerais esse ano, que a gente está alinhado nessa estratégia do Carnaval da Liberdade, com ações para o Carnaval da Tranquilidade na parte da manhã e também muito agito na parte da noite, com muitas opções de gastronomia para todos os gostos aí, para ter um Carnaval também com muitas opções de lazer, né? E além da cidade, né? Também oferecer a região, também tem muitas opções. Então, quem está em Caxambu, tem inúmeros passeios para poder fazer nas cidades vizinhas, visitar cachoeiras, museus, uma série de atividades que tem no entorno aqui, todos muito próximos da cidade de Caxambu. Então, também, para quem quer fazer passeios de mountain bike, 4x4, aproveitar passeios de trens históricos, a gente tem todas essas opções e a maioria delas está a menos de 30 minutos aqui da cidade de Caxambu, que oferece uma excelente estrutura da rede hoteleira, de serviços, que certamente vai agradar todos os perfis de público aí. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse espaço Kids aí. Como é que vai ser isso daí? Para a criançada, a família pode levar, vai ter segurança? Como é que vai ser? Pode levar, vai ter segurança. A gente tem, no Carnaval de Caxambu, duas áreas preparadas para a família, especialmente. Dentro do rinco do Parque das Águas, a gente tem uma área com brinquedos infláveis, com áreas de alimentação específica, que são dedicadas às crianças. Então, nesse espaço, com marchinhas e o Carnaval da Saudade. E a gente tem uma outra área também, na lateral da Praça 16 de Setembro, também preparada com uma inúmeras atividades, com várias atividades, atividades com brinquedos infláveis, brincadeiras, pinturas de rosto, que acontecem com entretenimento também, com pessoas trabalhando em entretenimento para as crianças. Então, assim, é uma área segura, preparada para poder receber as crianças e as famílias, numa área muito organizada, com brinquedos super divertidos aí, para agradar a criançada, a partir dos dois anos de idade, né? Com atividades até para crianças e jovens, até início de 15 anos de idade. Eu gostei particularmente dessa aromaterapia e também aí, parece ter uma hidroginástica, um negócio que vocês estão fazendo na água. Eu achei que é diferentão demais isso daí, né, Felipe? É uma atividade legal que a gente pensa, porque assim, Caxambu recebe público de várias idades, recebe famílias inteiras, desde o avô até o neto jovem que vem para poder aproveitar e ter, quem sabe, o primeiro namoro aqui da cidade de Caxambu, no carnaval. Então a gente prepara uma programação que tem as coisas para o pai e para a mãe relaxar, para a família relaxar, com hidroginástica, com aromaterapia, com geoterapia, que são atividades ligadas ao que é a aptidão da região da nossa instância hidromineral, né? Atividades esportivas, com vôlei, vôlei de areia, caminhada e guiado, tem passeio cultural também guiado, com guias especializados. Então tudo isso cria um monte de atividades culturais, esportivas e de relaxamento para as pessoas, para que elas se preparem aí também para as atividades que vão acontecer depois no carnaval, na programação convencional dela. Então é justamente pensado para isso o carnaval, para realmente receber as pessoas e que elas gostem e tenham diferentes experiências ao visitar a cidade de Caxambu. E tudo isso regado, né? Muita água mineral e muito sabor na nossa culinária, dos nossos restaurantes, né? Também a gente tem inúmeras opções de gastronomia para agradar também aí todo o público. Tá certo. Felipe, muitíssimo obrigado que vocês tenham aí em Caxambu um excelente carnaval. E volte sempre aqui no Fala Minas para trazer coisas boas aí para o nosso povo. É, é um enorme prazer estar aí com vocês e todos convidados a vir à cidade de Caxambu aqui para aproveitar um carnaval excelente, muito bem preparado para todos. Um grande abraço. Obrigado. A gente falou então aí com o Felipe Condé, que é secretário de Turismo e Cultura lá de Caxambu. Bacana demais. Fala Confetti. Fala Confetti. Obrigado.